Flamengo É Flamengo ou não é? É! Vai vai Mengão Vai vai Mengão Na Libertadores Possou os seus valores Flamengo é campeão Flamengo é campeão Flamengo é campeão Vai campeão Vai campeão Vai vai Mengão O que é que você achou do jogo Vocês acharam do jogo até o segundo tempo Assim que estava difícil demais pra gente Mas Muito sofrimento né Sofreu bastante Mas eu acreditei até o final Porque todos os jogos do Flamengo Foi isso aí Gabigol praticamente não fez nada Não fez nada E depois brilhou Dois gols Dois gols na sequência Quando ele fez o primeiro eu falei Aí Acreditei Falei eles vão virar agora Foi disso e feito Daqui a pouco ele virou E graças a Deus deu tudo certo Nós fomos campeão Dois campeão Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!